Croma, você não tem ideia do que acabou de acontecer. O que aconteceu, Amandinha? Fala pra mim. O Coringa, ele acabou de ligar aqui pro nosso Kenji e ele tá precisando muito da nossa ajuda. Urgentemente, Croma, ele falou que não dá pra esperar. Aconteceu algo terrível. Mas o que aconteceu, Amandinha? Fica isso melhor. Ah, tá bom, vai. Vamos lá. Você sabe que ele é namorado da Lerquina, né? Sim, eu sei. Eu sei que é namorado da Lerquina. Então, Croma, acontece que os dois simplesmente terminaram e ela ficou pirada, loucona de vez e prometeu ir até a casa dele, destruir tudo e acabar com ele. Então quer dizer que a Lerquina deu uma de Coringa agora? Exatamente. O Coringa tá pedindo a régua, ele tá pedindo a nossa ajuda pra ajudar ele. Quem diria, hein? Em pleno 2024, o Coringa ganha a ajuda do Croma e da Amandinha. Pois é, pois é. Tá vendo só? Pra você ver como o mundo... Ele não gira, Croma, ele capota. Entendeu? Pois é, Amandinha. E olha, eu tenho uma ideia perfeita pra gente defender o Coringa. Hum, qual ideia? Uma base? Que tal a gente fazer uma base 100% segura? Boa, Croma. É isso mesmo que a gente tem que fazer. E como nós somos caçadores de fantasmas, a gente pode ser caçadores de humanos também, né? Porque a Lerquina não é um fantasma. Ela é uma humana. É, humana maluca, né? Pelo amor de Deus. Vamos concordar. Exatamente. É. E aí a gente pode levar algumas armas e... Pera, o Coringa, ele mandou uma mensagem. Ih, Croma. Tá, bem. Ele tá falando aqui pra gente que ele já deixou um baú com uma senha muito secreta na frente da casa dele. Que parece que dentro desse baú tem itens de segurança que a gente vai poder usar pra cercar a casa dele. Caraca. Então a ideia que eu tinha foi uma ideia bem cocô, né? Porque a ideia dele já era que a gente tinha essa base 100% segura mesmo. Eu acho que ele entrou no nosso site pra ver, tipo, as coisas que a gente poderia fazer. E aí lá tinha que a gente fazia a base 100% segura, então ele contratou o nosso serviço. Eu só sei que a gente vai receber uma bufunfa dele. É. Pelo menos a gente vai ficar rico com isso, né, Mãidinha? Então, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá, então? Vamos. Eu vou só pegar as armas. Eu vou levar as mais potentes. Essa de laser e essa daqui de cima. Pronto. Tá, eu vou pegar essas três aqui, tá bom? Tá, tá ok. Só que antes de ir, eu acho que eu vou pegar a minha mochila reserva, né? Por que vai que ele não colocou alguns itens que a gente sempre usa? Tá, então beleza. Pega a tua mochila aí e eu te espero aqui fora, tá bom? Tá ok. Caraca, Mãidinha, a gente chegou. Olha isso. Chegamos, Croma. É a casa do Coringa, Mãidinha. Caraca, olha só como que é a casa dele. É toda roxa, esmeralda e bloco verde. Não, e olha essa foto, o Toby. Toby, Toby, Toby. Que ele mandou colocar lá, velho. Que bacana, mano. É verdade, eu adorei a casa do Coringa. É toda personalizada. Ô, Croma. Pensando por um lado, assim. Eu queria dar uma fuçada na casa dele antes da gente construir a base. É, agora a gente tem que ver se vai dar tempo, né? Porque, sei lá, a alerquina é muito rápida e maluca da cabeça. É verdade. Nossa, mas a casa é muito bonita. Olha. Caraca, tem outro post dele aqui. Nossa, é verdade. Tava na minha cara, eu nem tinha visto. É bem, tipo, ele mesmo. Exatamente. Tem segundo andar pelo visto. É bem simples. A casa dele, né? Para pensar, é bem simples. É verdade. Bom, eu achei que tinha mais coisa. Mas, Amandinha, eu acho que eu abri uma coisa aqui. O que foi? Olha aqui. Tem um quarto secreto. Meu Deus, eu acho que ele fez esse quarto aqui, Amandinha. Para ele fugir da alerquina, porque era camuflado. É verdade. Será que ele morava aqui nessa casa com ela, Croma? Porque, assim, se ele terminou o namoro com ela, terminou, está terminado. Por que ela está louca atrás dele? Ah, talvez ele não obsessive, que é ele de volta para ela, ué. É verdade. A alerquina é bem maluca das ideias. Mas, beleza. Amandinha, mas vem cá. O quê? Eu me lembrei de uma coisa. Olha o que ele falou para tu ali fora. Nossa, é verdade. Eu pensei por ele que eu nem vi. Então, nem eu vi. Vamos lá embaixo, que a gente sepogou tanto com a foto dele, com a cara dele ser tão bacana que a gente nem percebeu. Ai, pois é. Será que ele vai vir aqui ver a base? Amandinha. O que foi? Ai, meu Deus do céu, Croma. E agora? Qual que é a senha? Não sei, ele disse que é tipo um enigma. Mas, meu Deus, para que colocar enigma se a situação dele já está complicada, ao invés de ele facilitar, né? Ô, Croma, atrás de você. O quê? É a senha? Não! Boca de sacola. É a senha. Ai, que susto. Não é a senha, Amandinha? É um zero. Tá, vamos ver aqui. Zero. É mesmo? Funcionou. Pera aí, o que é isso aí dentro? Amandinha, isso aqui é... Calma, 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 calma. Isso aqui é a armadura do Coringa. E a gente tem uma picareta. A Valitia? A Valitia. Tô chocada, Croma, olha isso. Eu tô vestida de Coringa. Tá, eu peguei tudo que tava do lado esquerdo ali. É sério? Olha eu, eu tô vestida de Coringa também. Sim, nós estamos. E agora, olha só pra isso, eu tô parecidíssima com o Coringa. Acho que até que o Pony pode ser a dupla é dele. E o mais legal, Amandinha, é que a gente tá com a picareta Valitia. E isso vai ser muito mais fácil pra gente conseguir fazer essa base 100% segura. Exatamente, Croma. A gente vai dar conta desse trabalho. E você sabe que a cada trabalho que a gente faz, a gente ganha uma bufunfa. É muita grana. E sabe quem que vai pagar a gente? Sabe qual que vai ser a forma de pagamento? Os nossos inscritos. Então, pessoal, faz o nosso pagamento aí, hein? Sabe como que você faz? É só você deixar um like, se inscrever no canal e deixar um comentário aqui embaixo. Amandinha e Croma, tá pago. Comenta, tá pago, que a gente vai saber que vocês fizeram o nosso pagamento da nossa base 100% segura de hoje, né, Croma? É isso aí, galera. E, ó, Amandinha, já aproveitando aqui, vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer essa base 100% segura, porque, ó, eu já peguei todos os meus blocos de lasers, minhas cercas, e eu já estou pronto pra gente fazer essa base. Eu também tô pronta, eu peguei tudo aqui. E, bom, lembra que eu falei antes da gente sair que eu ia pegar a minha mochila com alguns itens? Aham, lembra? Então, eu trouxe um drill e trouxe também blocos de lava e muita lava pra gente poder usar. É, tá bom, então. Vamos tentar fazer. Olha, eu não gosto muito de base 100% segura, mas, pelo que eu sei, tu tem uma experiência muito boa nisso, não é? É, é só a gente quebrar todo esse chão aqui, Croma, e passar blocos de lava. Vai ficar bem seguro. E eu duvido que a Alerquina vai dar conta de atravessar isso daqui, viu? É, pelo menos ela não tem a habilidade de voar, né? Ela teria que ser muito loucana, viu, pra poder fazer isso, de sair voando assim. Mas também, que caramba, que esse Coringa vai namorar com ela doida. Eu disse bem que ele é doido também, né? Então, quer ver, Amandinha, ele é doido, ele é maluco, é tudo maluco. É tudo louco. Daqui a pouco vai vir o Esquadrão Suicida todo contra a gente. Eu não duvido nada. Já pensou se todos os vilão começam a pedir nossa ajuda? Imagina. Eu tinha uma ideia, Amandinha. O quê? Se o pessoal de casa quiser ver a gente contra todo o Esquadrão Suicida, comenta aqui embaixo também, não é? É verdade, pessoal. E uma coisa muito importante, Croma. Você sabia que 80% do pessoal que gosta de assistir nossos vídeos não são nossos inscritos? Eu sabia, Amandinha. Isso me deixa triste. É, também me deixa. Mas não é tarde para se inscrever. Não é tarde para se inscrever. Então, pessoal, já vê aí se você continua sendo inscrito. Se inscreve se você gosta desse tipo de canal e de vídeo também, porque eu e o Croma a gente faz sempre tudo com muito carinho, né, Croma? E ativa também o sininho, que é muito importante. Se você já ativou, vê se ainda está ativado, porque o YouTube está tirando o sininho do pessoal, Croma. É isso aí, galera. Fica ligado e confere aí se o sininho está ativo. E aí, Amandinha? Terminou já a sua borda de lava? Sim, terminei. Croma, ficou muito legal e está pegando em volta da casa inteira. Sim, eu percebi. Deixa eu mostrar aqui. Está realmente muito da hora. E com certeza isso vai fazer a Alequina achar que a lava vai queimar ela. E já vai atrapalhar muito. Pois é. Mas a gente não pode arriscar. Então vamos colocar a cerca, um bloco depois aqui assim, ó. Aí a cerca dá choque, ó. Deixa eu testar aqui. Vai, vai. Isso é muito forte, velho potente. Você vai virar pate se você continuar tomando choque desse jeito. Ai, que droga, Croma. Que foi, Amandinha? Ai, não, nada não. Eu esqueci que nós estamos com o Picareta Varitia, então eu consegui quebrar a cerca. É tarde. Mano, isso é muito bom esse Picareta Varitia. É, como é o Coringa que eu consegui essa Picareta, Amandinha? Bom, Croma, ele é o Coringa, né? Será que ele é ladrão? Porque assim, eu não conheço muito sobre o Coringa. Você deve saber mais do que eu. Olha, o Coringa, ele é um vilão do Batman. Fala de Batman, Amandinha. Ai, vai, fala. Quando vê ele chega aí. Quando vê ele chega aí. Quero matar o Coringa e matar a gente. Não, tá maluco? Eu não falo isso, não. Nem brincando. Não, eu tô falando sério. Cuidado. Cuidado com o seu quinho. Não, não, Croma, não. Nós somos caçadores. Somos caçadores de fantasmas e de monstros. Ai, vai, vai. Caraca, meu. Vai, vai. Vai, me torre, me torre inteira. Caramba. Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que o Batman... Aqui atrás da casa do Coringa, você vê uma cidade. É, pois é. Tem um lugar escurão ali. Então, o Batman, ele sempre protege a cidade aí. Mas eu acho que ele nem sabe o que é a casa do Coringa. Ou sabe, né? Tem a cara dele escancarada aqui na porta. Ah, é, pois é. Se ele queria fazer dessa casa uma casa discreta, ele não conseguiu não, Croma. Cuidinha, eu pensei em uma coisa agora. No quê? E se aquele quarto ele se esconde pra se camuflar do Batman? Pode ser. Porque assim, ter um quarto secreto é uma coisa bem interessante pra quem tem inimigos, né? Então. A gente devia fazer isso lá no QG, sabia? É verdade. Vai que tem um ataque fantasma lá, né? Então, exatamente. O Coringa já tá ficando de noite. Ah, é sério? Tá ficando cansado. É, e você tá fazendo o quê sentado? É que me disseram agora há pouco. Ai, ai. Deixa que eu termino, que eu sei fazer a parede de laser. É, eu sei fazer. Só que acontece que já... Olha lá, daquele lado ali já tá de noite. E dali tá... Ai, Croma, esqueci de falar um negócio. O quê? Enquanto eu tava subindo o muro, o Coringa, ele passou uma mensagem no nosso celular do QG. Hum. Ele falou que a Alequina já está a caminho da casa. Ai, meu Deus. Ai, não, Amandinha. Tá brincando comigo, né? Pois é. E ainda volta a passar todo o mural de laser e volta da casa inteira. Eu só fiz na frente. Ai, meu Deus, Amandinha. Tá bom. Cara, não sei o que a gente vai fazer agora, mas... Sobe isso logo. Tá bom, eu tô indo mais rápido que eu posso, Croma. Não é tão fácil assim. Eu consigo fazer? Tenta fazer aí também, mas é muito difícil fazer isso daqui um por um. Olha, não vai funcionar. Tem que ser eu. Não funciona, tem que ser tu. Tive uma ideia. Faz o seguinte. Termina de quebrar aqui as cercas aqui da frente porque a gente precisa colocar o portão de passagem. E em volta do portão tem que colocar blocos de ferro. E subir... Como assim quebrar e seca daqui da frente? Quebrando, é. Assim. Quebrar. É, quebrar. E aí vai te fazer toda a seca que a gente fez. Ai, você tem uma boca de sacola, Croma. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Ai, não deu certo. Ai, você tem uma boca de sacola. Não, mas você tem uma boca de sacola. Eu tô falando. Eu tô falando. Aqui, ó. Aí tem que passar agora os ferros em volta do portão. Pra gente ficar mais seguro. Tá, vai. Beleza. Ai, Amandinha. Que orgulho. Olha como ficou essa base 100% segura do Coringa. Não é por nada não. Mas a gente arrasou muito, Croma. Essa base ficou extremamente, tipo, segura. Mil por cento segura. Ai, eu tiraria uma foto disso aqui e mandaria pro Coringa. Porque ele vai ser orgulhado a gente. É, velho. Isso se a Alequina não tiver já feito picadinho dele. Né? É. E se a Alequina não invadiu a voz? Ai, então não fala nada não, Croma. Tá. Eu acho que o Coringa, ele deve estar em um lugar bem seguro. Eu acho estranho porque ele não pediu a nossa proteção de... De pessoas. É, de... De Ghostbusters. Agora acho que a única coisa que vai faltar é a gente colocar as câmeras de segurança, né? Eu vou colocar lá em cima. Aqui também. Pra pegar lá em cima, ó. Na entrada. Ai, não abre aqui. Nossa, a casa dele tá muito escura, Croma. Credo. Já tá ficando de noite e meio. Já tá de noite, praticamente. Pois é, eu não ativei a visão noturna. Porque tá impossível de ficar num lugar desse escuro, dessa forma. Não, é. Eu vou colocar aqui as câmeras aqui, ó. Coloquei duas na parte da frente. Amandinha, é importante a gente colocar na parte... Essa não. Que foi? Não, não. Tá pitando, Croma. Alarme, alarme de intrusão. Alarme de vazão. Ai, Amandinha, eu acho que ela tá chegando. Deixa eu colocar as câmeras rápido do lado. Coloca lá atrás. Coloca, vai rápido. Não esquece. Coloquei uma aqui de lado. Coloquei uma aqui atrás. Agora se faltou desse lado aqui. Tá. Beleza, coloquei todos os arredores da casa, Amandinha. Eu também. Eu coloquei em tudo aqui dentro da casa. Agora aguarda, porque ela vai vir de qualquer lado. E não esquece de pegar tua arma, né? Ai, tá aqui. Tá na mão. Tá, eu não tô vendo nada, Croma. Acho que não tem sinal nenhum dela. É, o alarme deu uma parada de tocar. Ah, não sei o que tá acontecendo, Amandinha. Mas ao redor parece que não tem nada ainda. Ela é muito espertinha. Com certeza ela deve estar vendo a gente brincando muito com a... Croma. Oi. Oi. Que foi? Cadê tu, Amandinha? Tô aqui na frente, boca de sacola. O que foi? Eu tô vendo alguma coisa ali na frente do portão. Te juro. Ah, Amandinha. Mentira, nem ferrando. Eu vi um fogo. Amandinha, eu tenho uma ideia. Qual? A gente abre o portão. A gente tá seguro da parte de dentro aqui. Porque além dessas graças de ferro, tem a lava na parte da frente. A gente tem esses lasers aqui. Então a chave é essa porta e se ela estiver do lado de fora, a gente metralha ela de bala. Beleza, combinado. É isso aí. Bom plano. Vamos fazer isso então. Tá. Vamos fazer isso agora. Tá. Tá, Amandinha. Vamos lá agora. Mas antes, calma. Ah! Como é que foi? Olha lá, olha lá. Ai, meu Deus. Tô te falando. Ela tá ali. É a Alequina. Meu Deus do céu. Ela tá gigantesca. Croca. Ela tá gigantesca mesmo. Amandinha, vamos comer a maçã antes. Olha, a ideia, a ideia é não sair desses lasers. É a daqui de dentro, tá? Mas aí é um problema porque a porta é automática. Ela vai fechar. Tem que sair. Tá, então eu vou abrir e tu começa a tirar. Tá bom, mas ó, é só pra entrar aqui pra dentro da base em caso de emergência. Se realmente não tem como ficar lá fora. Tá bom, beleza. Amandinha, vamos lá, tá? Tá. Três, dois, um e abri. Ai, meu Deus do céu. Ela tá com o nome de Gode, Croma. Ah, eu acho que ela é muito poderosa. Gode quer dizer Deus. Ai, não, essa não. Olha isso. Tem a outra gigantesca aqui do lado. Calma. Sai daí, Amandinha. Eu vou acertar tudo. Ai, meu Deus do céu, Croma. Acerta ela. Eu tô errando tudo. Tô errando tudo. Eu tava errando tudo. E eu acertei, Amandinha. A gente conseguiu. É só uma marionete. Vai enganar a gente. Porque a gente ia vir seco nessa. Nossa. E a outra ia atacar a gente. Mas assustou muito. Olha isso aqui. Tá muito real. Caramba. Que isso? É verdade. É uma chave. Ai, meu Deus do céu. É a chave da casa do Coringa, Croma. Ela pretende invadir. Ai, meu Deus. Amandinha. A gente conseguiu salvar ele mesmo, então. Olha. Consegui. Eu errei tanto a bala. Eu errei tanto. E a última salvou a gente. Ainda bem, né? Bom, agora a gente vai ter que voltar lá pro nosso QG e avisar pro Coringa que deu certo. A gente conseguiu proteger a casa dele, Croma. Só que eu tô sentindo que essa missão não vai acabar por aqui. Eu falei, Amandinha. Com a morte da Alequina, pode atrair o esquadrão suicida. E talvez o Coringa fique com raiva. Ele não mandou a gente matar ela, Amandinha. Ele mandou proteger a casa dele. Mano do céu, o que que a gente fez? A gente... Eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Nunca surtei. Todo mundo surta. A gente tá ferrado, Croma. Ele vai matar a gente. A gente matou a namorada dele. Ele surta. A Alequina surta. O que vai assustar é a gente agora. Tive uma ideia. Vamos fugir daqui. Corre, Croma. Eu vou embora. Amandinha, corre, corre, corre. Amandinha. E aí E aí E aí E aí